Olá pessoal, hoje falaremos sobre o arco do violino. Para quem não sabe, o arco tem muitos segredos e eu acho que vocês vão aprender muito nesse vídeo, esperem só. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o arco do violino. O arco do violino é um sistema físico-elástico, na verdade, e que tem uma mola tensora, que é a vara, e uma corda. Então essa mola tensora, ela gera, como já diz o nome, a tensão. E essa corda aqui são as sedas, ou crina, que você coloca desse outro lado, para fazer uma resistência a essa mola tensora. Na verdade, na minha opinião, a verdadeira alma do violino não está dentro dele. É essa aqui, está fora, e é o segundo instrumento que vocês têm que aprender a tocar. No violino, nós temos dois instrumentos, na verdade. Eu sempre falo isso, você diz, ah, eu quero aprender violino. Você diz, sim, sim, você vai aprender então dois instrumentos, o violino e o arco. Porque as pessoas, muitos controlam bem aqui, ficam preocupados aqui com essa parte, com a mão esquerda, e esquecem de outro instrumento que existe na mão direita. Então guardem isso. A verdadeira alma, a interpretação do violino está aqui, no arco. Quem não sabe dominar o arco, quem não faz os exercícios de arco, não vai conseguir tocar bem no violino. Guardem bem isso. A origem remonta a 5 mil anos antes de Cristo. Então, quem olha isso e fala, meu Deus, mas isso aqui, 5 mil anos antes de Cristo, sim. Não, era assim, óbvio. Vocês estão vendo na imagem que era completamente diferente, parecia realmente com um arco de índio, arco de flecha e tal, de guerra e tal. Isso apareceu, dizem os historiadores, no Ceilão. Segundo o historiador Fetis, ele surgiu com um instrumento chamado Ravanastron. E depois do Ravanastron, ele foi reaproveitado por outro instrumento chamado Ormet. E esse instrumento depois se propagou pelo mundo. Aí a Arábia invadiu o Ceilão e aí começou a se propagar e assim foi. É por isso que eu digo que muitas vezes as guerras, elas são terríveis, mas elas têm essa questão de propagar algumas culturas, de acordo com pilhagem, com isso, com aquilo, com domínio de determinadas regiões, aquela cultura da região vai para outra região que dominou e tal. Ou então a cultura de quem dominou vai para a região do dominado. E existe uma grande, como é que a gente vai chamar assim, de mistura, né? Vamos chamar assim, e vocês podem ver isso muito bem, na cultura romana que assimilou muita coisa da grega. Fetis nos afirma também que com a invasão árabe foram oito séculos de domínio da Península Ibérica. Então vamos entender que esse instrumento, vamos chamar assim, esse objeto, esse instrumento, ele foi propagado, ele foi difundido na Europa através de uma invasão, da invasão dos áridos, ou como queiram, os moldos, invadiram e dominaram oito séculos. Então eles conseguiram propagar essa cultura. Realmente é uma questão muito delicada, você querer saber exatamente como é que foi, como é que não foi. Bom, mas o fato é que aconteceu. Ele estava lá e continuava com as mesmas características de arco invertido. Ele não tinha essa curvatura aqui, dessa maneira, ele tinha uma curvatura oposta à atual. E isso, nós vamos ver com o tempo, gerou algumas dificuldades. A gente vai começar a ver com outros violonistas que começaram a pedir para os luthiers, para os archetiers, algumas maneiras de conseguirem driblar essas dificuldades que o arco, com esse tipo de curvatura, eles não deixavam. Eles conseguiam bloquear determinados avanços técnicos. Essa evolução técnica, podemos dizer, até a fase áurea do arco, ocorreu do século XVIII para o XIX, com a demanda de vários artistas, vários compositores e instrumentistas, como no caso um importantíssimo que foi o Corelli, o fundador da primeira escola italiana, a primeira escola de violino foi ele, depois Tartini e mais tarde o Viotti. O Viotti, então, que deu a tacada final e conseguiu que o arco modificasse mais ainda. Agora, o archetier mais famoso que nós conhecemos, tem os outros, tem Pecati e tudo, mas o mais famoso é o François Tourte, que viveu justamente nesse período. Ele conseguiu colocar o arco num ponto, numa elevação incrível. Inclusive as medidas que ele fez, que ele propôs, são usadas até hoje. Então, o François Tourte, ele viveu o século XVIII até uma parte do século XIX. E foi essa a fase áurea do arco. A supremacia dessa construção de arcos nesse período, é claro, foi da França. E pelos nomes dos archetiers podemos ver. Lamy, Lupin, Pecati, Rohan, Viome e o François Tourte, que foram os grandes archetiers desse momento. Isso a gente compara também, a gente pode fazer uma comparação com as famílias dos luthiers de violino. Por exemplo, o Amati, o próprio Stradivarius, então, essas Guarnérios, o Breton, essas famílias, elas são comparadas também a esses grandes artistas do arco. É uma produção diferente. Não é a mesma história você fazer violino e você fazer arco. São coisas um pouco diferentes. Tanto que, por exemplo, no caso do Viome, ele conseguia fazer as duas coisas, mas muitos não faziam isso. Eu não conheço violino, alguém de repente me fala que isso existe. Eu não conheço nenhum violino feito pelo François Tourte. Pode ser que exista, mas ele era especializado em arcos. Vamos entender o que o François Tourte fez em relação ao arco, o que ele fez para nós. Foi um legado, assim, imenso. Ele era relogioeiro. Assim, por que eu faço essa cara? Porque não tem nada a ver com o Archetier. Mas tudo bem. Ele trabalhou em cima disso e conseguiu tirar a curvatura convexa que o arco tinha, envergar e manter essa questão da tensão, que é muito importante. Com isso, ele estabeleceu também medidas, pontos de equilíbrio. Tudo isso que foi estabelecido por ele foi usado. Ah, e uma coisa importante que ele estabeleceu, após tentar vários tipos de madeira, ele escolheu o pau rosado, ou o pau brasil, que era chamado também, ou o pau pernambuco, que era da onde, teoricamente, até onde a gente tem conhecimento, era de Pernambuco que vinha essa madeira. Bom, claro, depois tentaram várias coisas. Tentaram, o Viome tentou até tubo de metal para resolver esse problema, outras madeiras. Hoje em dia, usamos fibra de carbono. Mas, assim, não se sabe até que ponto realmente está na altura do pau brasil, que é uma madeira que até hoje, vou chutar uma estatística aí, mas acho que 90%, de 90% ou 95% dos violinistas preferem o pau brasil. É óbvio que não é mais o pau brasil que era usado antigamente, porque a madeira, ela vai acabando, o tipo de madeira vai acabando, não vai sendo replantada e tal, e vocês vão, as pessoas vão optando, os argentinos vão optando por outro tipo de madeira, mas sempre o pau brasil. Não conseguiram até hoje descobrir algo à altura do pau brasil. E por que o pau brasil? Porque ele mantém essas características de rigidez, flexibilidade e a capacidade de manter a curvatura. Ele não perde a curvatura. Aí vocês vão falar assim, ô Luiz, mas eu tenho um arco de pau brasil que perdeu a curvatura. Ah, eu tive que levar lá para o archetier resolver, ou para o próprio luthier resolver. Poxa vida, mas então você está falando mentira. Não, não é isso não. Pode ser até que aconteça isso, perder a curvatura, mas é muito difícil. É só se ele tiver, o arco tiver passado por problemas de temperatura, umidade e tal. Fora isso, eu posso dar também uma notícia que não é muito boa para você. Não é pau brasil, sei lá. Tem muitos arcos, inclusive os mais baratinhos, não sei, cem reais, cento e poucos reais, sei lá, vinte dólares, não sei. Que não são de pau brasil. Eles fazem de um outro tipo de madeira e pintam. Eles pintam, dão um tingimento parecido e aí a pessoa, opa, vou comprar, está barato. É a mesma coisa, tudo madeira, tem essa partezinha aqui, que eu não sei qual é o nome, tem isso aqui também pretinho, é tudo igual. E é bonito, olha como é. Aí o pessoal compra e realmente compra errado. Você não vai nunca comprar um arco de pau brasil legítimo, bem feito, bem entalhado, com ébano, tudo bonitinho. E você não vai comprar nunca isso por 10 dólares, a não ser que a pessoa esteja maluca, você ganhe de herança, até de graça você pode ganhar uma herança e tal. Fora isso, você não vai conseguir. Obrigado pessoal por terem assistido o vídeo até agora, espero que tenham tirado dúvidas de todo mundo, ou pelo menos algumas dúvidas. Esperem que com o tempo nós vamos falar mais ainda sobre arco, tem muito mais coisa para falar. A empunhadura, como é que você limpa o arco, o arco através das artes. A gente tem muitas pinturas que falam da evolução do arco, apesar de nós não termos tantos arcos antigos assim preservados, ou na antiguidade clássica mesmo, nenhum. Mas as pinturas, os ornamentos, eles dizem muito sobre isso e nós vamos ver isso com o tempo. A empunhadura, como é que você limpa o arco através das artes. A empunhadura, como é que você limpa o arco através das artes.